Peckner vs Freddy Krueger, quem ganharia essa? E aí galera, primeiramente essa pode parecer uma luta simples, mas não é. A gente vai fazer aqui uma análise de como seria caso esses dois monstros entrassem em um confronto. Os dois atacam pela mente e pelos sonhos. De um lado temos o brabo que aterrorizava geral na década de 80, na verdade até agora em 2010, com o remake da Hora do Pesadelo. E do outro lado um dos monstros mais sinistros e nojentos que surgiram recentemente. Bem galera, pra continuar dando aquela moral pro canal, já vai deixando aquele likezinho, se inscreve quem não é inscrito, e se curtir compartilha aí moleque. O primeiro ponto pra gente avaliar é como os dois atacam. O Vecna aparentemente seleciona suas vítimas através da frustração, principalmente os sentimentos de tristeza que essa pessoa tem. E a partir daí ele precisa se conectar com o mundo real, através daqueles tentáculos na dimensão invertida. A diferença do Vecna pro Freddy Krueger é que assim, enquanto o Freddy tem duas maneiras pra você conseguir enfrentar ele, que é no plano dos pesadelos e na vida real, o Vecna pode ser atacado e até ferido, quando tá atacando através dos pensamentos, da mente, não dos pensamentos, né? Que é o que a gente pode ver no caso da Max. Inclusive no filme do Jason, o Freddy e ele lutam na vida real também. Além de no remake de 2010, ele ter sido trazido para o mundo real, mas ele perde os poderes. Bem, ele já ataca através dos pesadelos das pessoas, mas tem um porém que vocês vão ver mais pra frente. E caso morra nos pesadelos, elas também morrem no mundo real. Mesma coisa que rola com o Vecna, né galera? Quando ele mata a pessoa lá na dimensão dele, ela morre na Terra toda quebrada, né? Um detalhe interessante é que o Krueger pode atacar também fora dos sonhos, mas ele perde os poderes, como eu já disse. Só que tem uma parada, cara. No final do remake de 2010, o Krueger apresentou uma quebra de realidade ali, de realidade física, quando ele matou a mãe da Nancy através do espelho. E vocês vão entender o porquê. Então, pra vencer o Krueger, seria preciso mais que um combate no plano dos sonhos. E isso por um outro detalhe que ainda vai ser explicado. Bem, agora vamos falar aí das maneiras de vencer o outro, inclusive as fraquezas. O primeiro ponto é que o Vecna ainda não mostrou uma fraqueza real, né? A gente tá fazendo esse vídeo antes da segunda parte dessa quarta temporada. Mas ele pôs de ser ferido pela Max, na própria dimensão dele. Inclusive, pra quem ainda não assistiu o último episódio, foi mal pelo spoiler, mas ele é um humano, que sofreu uma espécie de metamorfose pela Eleven, em uma luta que eles tiveram lá naquela sala do arco-íris. Mas antes dele ser queimado lá dentro, ele já tinha alguns poderes, tá galera? Na verdade, ele tinha poderes excepcionais, como a telecinese, e até uma espécie de ilusão mental, galera. Outro detalhe interessante, que com certeza o Fred não teria, é que ele precisaria escutar uma música que ele goste muito, pra sair de dentro da dimensão invertida. Da conexão entre a dimensão invertida e a Terra. E com certeza não ia ter alguém que botar um fonezinho de ouvido no corpo do Fred fora da dimensão invertida. Tanto que pra tirar o Fred, que pra ele ter um corpo físico, ele precisa ser tirado da dimensão dos pesadelos, né mano? Então, provavelmente, o Vecna não ia conseguir fazer isso. Eles iam ter que lutar no plano dos pesadelos. E a parada é o seguinte, pode ser um pouco de teoria, mas eu acredito que, pra pessoa ser capturada pelo Vecna, ela teria que ter um pouco de frustração e tristeza, algo que o psicopata não tem. Então, com certeza, eles lutariam no plano dos pesadelos. Já o Kruger, pra conseguir fugir dele, ou até vencê-lo, nas suas versões, a gente tem alguns detalhes diferentes, galera. Lembrando que a gente tem o Kruger vs Jason, tem os da década de 80, tem o agora de 2010, que é o remake, a hora do pesadelo. O que a gente viu mais atualmente, é que é preciso segurá-lo, ao mesmo tempo que for acordar na vida real. E é nesse momento que eles vão tirar o Kruger, da dimensão dos pesadelos, levando ele direto pra realidade. Um outro ponto antigo, é que se a pessoa não tiver medo dele, ela também tem uma chance de escapar. Pra matá-lo, basta levá-lo pro mundo real. Mas aí tem um problema, cara. O Kruger, na versão original, assim que ele se matou queimado, né? Ele ficou entre o inferno e a terra, cara. Então ele não morreu, e é por isso que ele ataca no plano dos pesadelos. Então, galera, caso ele morra na vida real, ele pode voltar. Então, pra vencê-lo, não seria tão simples. Então, galera, bora analisar quem realmente ganharia esse combate. Essa luta começaria no plano dos pesadelos, que seria a única maneira de encontrar o Kruger. O Vecna, muitos podem dizer que ele não dorme, mas é importante lembrar que ele é um humano, galera. O que poderia acontecer pra esse encontro ter um início, seria o Kruger invadir o mesmo pesadelo pelo qual o Vecna estivesse presente. Imagina o terror da pessoa que tá ali no pesadelo. Mas, enfim, nos pesadelos eles iam trocar domínios, porque lá os dois manipulam a realidade, conceitos, e são praticamente mortais. Bem, pelo menos o Freddy Kruger é imortal. Mas o que rola é o seguinte, galera. O Vecna, pelo que a gente viu na luta contra Max, ele ainda tá conectado no mundo invertido, quando tá atacando pela mente, né? E sim, ele pode ser ferido. E isso a gente pode ver no momento que a Max feriu ele e ainda conseguiu fugir, né, gente? Enquanto o Freddy ficava rindo com uma facada na cabeça. E ele ainda se transforma no que quiser. Um detalhe interessante do Vecna é que ele consegue ler a pessoa, descobrir sobre o passado dela. E com certeza ele faria isso com o Kruger e tentaria atacar ele de alguma maneira, com essa sua habilidade. Mas vale lembrar que o Kruger, na versão original, ele era um psicopata. Um psicopata criminoso. E, inclusive, nessa versão original, ele não tinha matado as crianças. E é por isso que ele fica tão bolado. Ele tinha cometido muitos crimes antes, mas não das crianças. Só nesse remake de 2010 que isso foi alterado. Então, um psicopata não tem sentimentos, galera. Dificilmente o Vecna conseguiria atingi-lo dessa maneira. E o Kruger tem outro detalhe no mundo dos pesadelos. Ele se teletransporta. Então é o seguinte, o Vecna poderia até matar o Kruger de várias maneiras, só que o cara sempre ia voltar do purgatório, mano. E ia voltar mais forte, como a gente viu na hora do pesadelo de 2010, quando ele mata a mãe da Nancy através do espelho, cara. Ele quebra até a barreira da realidade ali entre o mundo dele e a terra. Então, nesse combate, não tem jeito. O Kruger iria voltar até matar o Vecna. Se as crianças de Stranger Things vão conseguir matar, é claro que uma hora o Kruger também conseguiria. Então, vitória pro Kruger, galera. Bem, e é aqui que a gente encerra o combate. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aí. E se inscreve, que não é inscrito, moleque. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí